Uns memes para o pessoal ir guardando. Tem até um professor da Unicamp chamado Regis Varão. Vocês já viram o Regis Varão? Ele tem um boneco chamado Joaquim. Ele leva o boneco para as aulas online dele. As aulas do boneco... O povo só vai na aula para ver o boneco Joaquim. E aprende, é um matemático sério. É um canal muito bom. Acho que chama o fabuloso mundo da matemática. É uma coisa assim. É o professor organizador da UNU. Eu já interrompi a aula e voltei. Já. Então vamos lá. O que é uma função do segundo grau? O que é uma função do segundo grau? Quem consegue me dizer o que é uma função do segundo grau? Ou função polinomial do segundo grau? Ou função quadrática? Quem consegue me falar? Pode falar em áudio se quiser. O que vocês chutam que seja? Pode chutar. A equação é de segundo grau. É. Todas as definições aí, corretas. Ah, a Pazó falou um detalhe que ninguém tinha falado. Uma função, uma parábola, não. Falso. Essa definição está errada. Não é uma parábola... Uma parábola não é necessariamente uma função de segundo grau. Uma função de segundo grau pode ser várias coisas. Não, é sempre uma parábola. Porém, o gráfico é uma parábola, tá? Só que tem como ser parábola e não ser uma função de segundo grau. Tem como ser uma parábola e nem ser função. Então, é um pouco mais complicado a parábola. Uma função do tipo f de x. Vamos pôr f de x, não y. f de x igual a x mais bx mais c é uma função do tipo f de x. Inclusive, a Ana Clara Ferrão não veio hoje. Alguém manda mensagem para ela, para ela vir? A Otávio perguntou se é Ana Clara. Então, essa função aqui é uma função quadrática ou uma função do segundo grau, tá? Uma função quadrática ou uma função do segundo grau é uma função que tem coeficientes a, b e c. É uma equação de segundo grau, essa parte aqui da equação. É um trinômio de segundo grau. E o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque senão vai ser do primeiro grau. Óbvio. Certo? Deu me entender o que é uma função do segundo grau? Deu. O que o Lucas está falando é que a cara do gráfico dessa função, tá? A cara do gráfico dessa função é uma parábola, tá? E não quer dizer que é a mesma coisa, tá? Tem equações que não são função de segundo grau, que são uma parábola, tá? Mas, por exemplo, veja essa equação aqui, ó. Y... Peraí que eu tenho que mudar a configuração do teclado. Y igual a X ao quadrado... Aí, Y igual a X ao quadrado. É uma parábola. Certo? Deu para entender? Agora, o que aconteceria se eu multiplicasse essa função por 2? 2X2. Olha o que aconteceria. Ela fica mais aberta, não fica? Não ficou quase arreganhada? Não ficou mais arreganhada? Olha, qual dessas aí que você multiplicou por 2? Não, é a mais arreganhada. Quanto mais arreganhada... Olha, eu vou mostrar, olha. Mais fechada. Essa aqui é multiplicada por 1. Essa aqui por 2. Essa aqui por 3. Mais fechada, é verdade. Menos arreganhada. Porque aí, por exemplo, vai ter um espaço entre um ponto e outro de 1 para 1. Aí esse... De 2 é de 1 para 2. É, é porque é o quadrado vezes 4. Então, é... O poro é o suficiente de X ao quadrado. Isso, vai diminuindo. Ela vai ficando mais... Com essa coisa mais fechada. A boca da parábola... A parábola é assim, ó. Pedido para cima. Não faz de novo, não faz de novo. Você fica capaz de apagar esse mico. Qual é essa boca da parábola? Ó, tá. Você já fez isso aí, de novo. Concavidade. A boca da parábola. Concavidade. Essa concavidade está voltada para cima ou para baixo? Para cima. Concavidade para cima, positivo. Concavidade para baixo, só negativo. Carma, 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 Carma Crovis. Tranquilidade, Carma. Ah, é verdade. Não. Agora, e se for menos X2? Olha o que acontece. Concavidade para baixo. Claro, né? O número negativo só pode ser colocado para baixo. Então, menos 2X2. Então, o sinal do A, aparentemente, vai determinar essa concavidade. Né? Certo? Ah, e se o Y for igual a X2 sobre 2? Ou seja, 0,5X2. 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 Olha ali. Agora sim fica mais reganhado. 1 terço de X2. Fio, pava, reganhada, né? 1 terço de... Entra, Tiago. Não, não, Tiago. Então, entende o quanto maior, mais aberto ela fica? Concorda? Certo? Então, beleza. Então, perceberam o que o coeficiente A faz? É, no caso, quando é maior que 1, ele vai diminuindo. Aí, no caso, quando é de 0 a 1, de 1 a 0, ele vai aumentando a concavidade. Exatamente. Eu vou fazer uma coisa aqui. Isso aqui, eu estou tendo que apagar um por um. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou criar um controle deslizante. Não sei se vocês sabem como é que é um controle deslizante, mas vocês vão entender. Não sei apagar tudo de uma vez. Ai, tenta fazer Ctrl Z, Otávio. Dá frição, isso. Também concordo, mas não consegui. Então, vamos lá. Vamos criar um controle deslizante. É por aqui. Controle deslizante. Eu vou criar um controle deslizante chamado A. Eu vou do mínimo de menos 5 até mais 5, que é um número. Incremento é 1. Então, A é igual a 1. Pode ser. Vou criar outro controle deslizante chamado B. Pode ser de menos. Eu incremento 1 também. E eu vou criar um C. O que é incremento? Incremento é porque ela vai aumentar de 1 em 1. Entendeu? Ela não vai por 5,0, por exemplo. 5,1. 5,2. Eu estou pondo incremento de 1 em 1. Tá. Vamos por B no 0. Agora, vamos mexer nesses controles. Vamos escrever a seguinte função. Tá. Eu vou escrever uma função. Y. Eu não quero ser, filha. Vamos lá. Y é igual a AX2. AX2. mais BX, mais C. E dá um enter. Agora, o que acontece se eu mudar, se eu mexer nesse controle deslizante? Ela vai ficando mais fechada, porque vai aumentando o valor do A. Olha a equação aqui, tá vendo? Onde está o mouse. Olha o que vai acontecer. Se o A for zero, Pazó, por que que é uma reta? Por que que é uma reta? Porque não é função do segundo grau. É função do primeiro grau. Então, olha lá. Estão percebendo o que que está acontecendo? O que que o A determina? Aí, a Ana Beatriz Barbosa Pazó Serpa, aluna do Colégio Militar do Rio de Janeiro, já explicou pra nós que o A não pode ser zero. Pazó, tá aí? Explicou que não pode ser zero. Agora, vamos ver o que acontece com o C. Aqui é zero, né? Somei um. Olha ali. Olha o que está acontecendo. O que acontece se eu somar um número? Naturalmente, se eu estou somando um número, ela vai aumentar. E se eu estou diminuindo, ela vai baixar. Então, ela vai fazer assim, certo? Entenderam? E se eu mudar o B, ele vai indo para os lados. O B é mais complicado. Olha, o B ela vai fazendo um desenho assim. Está vendo? Vai dando o Iwon, o Iwon. É, é o Iwonka. Ela está dançando. Ela está dançando, né? É a dança da manivela. É a dança da parábola. E aí, beleza. Eu quero observar uma coisa. Essa curva chama parábola. Vocês já sabem disso, né? A parábola é uma seção cônica. Ela é um corte de um cone. Só uma pergunta. Se eu pegar um fio e segurar assim, é uma parábola? Não. Não. Depende. Se eu pegar um fio molinho, fizer assim... Sim, é uma parábola. Agora que eu estou vendo, não é. Será que é uma parábola um fio segurado assim? Pera, não estou vendo. Vai, não é? Vamos supor que ele estivesse perfeito, tá? É. Se eu seguro aqui. Tá, vamos ver. Fios de poste. Vamos lá. Não, tem que ser separado. Fios de poste, nós vamos achar que vai depor alguém. Fio de poste. Então, vamos ver se eu acho umas imagens de fio. Não é isso que eu quero. Não. Quando o Google não sabe em matemática. Apesar que o Google é um número. Isso daí. Isso é uma parábola? Isso é uma parábola? Será? Será que é uma parábola? Sabe por que você falou isso? Eu não vou falar que não é uma parábola. Sabe por causa disso eu vou falar que não é. Não é uma parábola. Isso é uma catenária. Isso é o quê? Catenária. O que é isso? Se eu suspender dois fios, é uma catenária. Só estou explicando para vocês não pensar que isso daqui é uma parábola, porque não é. Eu já vi exercício de professores sérios falando que é catenária. Não, é porque a curva que modela isso aqui não é uma função de segundo grau. Então, se você fizer uma função... Isso não é uma parábola. A parábola é uma curva bem definida. Isso não é uma curva bem definida? Não, isso é uma curva bem definida. Claro que a catenária também é uma curva bem definida. Mas parábola não é isso. Isso não é uma parábola. E qual a diferença de uma catenária e uma parábola? Eu vou escrever aqui. Parábola, definição, para ver se eu mostro para vocês. Tem que ter a diretriz para vocês entenderem. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Vocês estão vendo esse ponto P? Ah, não. Espera aí. Geogebra materiais. Parábola. Parábola. Vamos para a parábola, para ver se aparece alguma coisa. Achei. Dá uma olhada. Lembra que eu expliquei... Deixa eu tirar aqui para não estragar a surpresa. Lembra que eu expliquei o que é mediatriz? O que é mediatriz? O que é mediatriz? Qual? É o ponto em que todas as medianas se encontram? Não. Não é o ponto. Mediatriz é uma reta. Uma reta que... Uma reta que passa pelo ponto médio e dá 90 graus? Isso que eu ia falar. Essa é uma definição de mediatriz. Essa você tem que saber. É o ponto médio e forma 90 graus. Essa é o que todo mundo sabe, né? Mediatriz, corta no meio, forma 90 graus. Mas eu já expliquei para vocês que mediatriz não é só isso. Tem uma definição que é muito importante de mediatriz, que é o seguinte. Mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos que estão à mesma distância desse ponto e desse ponto. Lembra que eu coloquei Maceió e Goiânia no mapa? Não, está certo a sua definição, Iago. É o que a Pazó fez. Lembra que eu coloquei Maceió e Goiânia no mapa? E eu tracei um risco e falei que todos os pontos que estão à mesma distância de Maceió e Goiânia estão na mediatriz? Então, eu pus lá Maceió e Goiânia. Eu fiz uma reta, tá? Então, mediatriz é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto. E na mediatriz, essa distância é igual a essa. Essa distância é igual a essa. Então, mediatriz é um lugar geométrico, tá? Então, isso é mediatriz, certo? Qualquer ponto que eu pegar da mediatriz, ela está à mesma distância dos pontos. Então, se aqui, se a Mariana Lins combinar de encontrar com o Dmitri, eles querem encontrar uma cidade que está na mesma distância que eles, eles vão encontrar na mediatriz, certo? Deu para entender? Deu. Agora? E qual é a definição de circunferência? É um redorno. É um redorno de um círculo? Não. Gostar, você não estava precisando de atenção na aula de... Qual a definição de circunferência? Como é que eu falei isso? Qual a definição de circunferência, galera? Boa noite, Thiago. É conjunto de pontos que são equivalentes... É que tem uma distância equivalente. Eu nunca sei. É o conjunto de pontos que tem uma distância fixa de um ponto. Essa distância fixa é o raio. Certo? Então, parábola é mais ou menos isso mesmo. Vamos olhar ali na parábola. Tem uma reta chamada diretriz. Está vendo a diretriz? Essa reta aí? E tem um lugar chamado foco. Parábola é o conjunto de todos os pontos que estão na mesma distância do foco e da diretriz. Certo? Então, vamos supor, você quer encontrar num lugar que esteja ao mesmo tempo, a mesma distância de Maceió e do Trópico de Capricórnio. A mesma distância de Maceió e do Trópico de Capricórnio. O lugar geométrico disso vai ser uma parábola. Não, elipse é uma outra seção cônica, né? Parábola é uma seção cônica, elipse é uma outra seção cônica. E hipérbole é outra. Então, vamos lá. Olha aqui. Dá uma olhada. Mesma distância. Certo? Concorda que a distância tem que ser a mesma do foco e da coisa? Então, olha ali. A distância continua a mesma. Estão percebendo que a distância continua a mesma? Vocês entenderam o que é uma parábola? Dá para fazer isso aqui com um barbante e com um elástico. É muito bom, mano. Entenderam o que é uma parábola? Estão dançando também. Então, mas tenta entender o que é essa dança. É a dança das horas de Tchaikovsky. Então, isso é uma parábola. A distância não mantém a mesma? Você concorda que se eu sair daqui a distância não é a mesma? Se eu mudar a diretriz de lugar, eu mudo a parábola. Está vendo? Estou mudando a diretriz de lugar. Muda a parábola. Se eu mudar o foco de lugar, eu mudo a parábola também. Está certo? Então, deu para entender o que é uma parábola? Não. Então, parábola é isso. É um milagre da natureza, é uma coisa linda. A equação da parábola ser exatamente a equação do segundo grau. A função do segundo grau. Então, isso é uma coisa muito linda. O Zé Tiago entra e sai para tomar banho. Ele está vindo nas aulas, galera. Não faz isso, não. É horrível. Então, vamos lá. Essa é uma função do segundo grau. Então, vamos lá. Dada essa função, qual é o valor de f de menos 2 terços? Concorda que é só colocar f de menos 2 terços ali e resolver a expressão numérica? Concorda que é só fazer isso? Concordo. Só isso. Aí faz a conta. Certo? Aí você vai dar conta, você vai achar o f de menos 2 terços. Que vai ser 4 nonos mais 4, mais 1, mais 1. Nossa, muito pouca gente. 26 alunos. Eu digo que tem menos alunos. Eu fico muito triste disso, tá? Fico muito triste, sinceramente. 26. Mas eu estou aqui. 26 alunos. O que é isso? Não passou nem de 30? Não está certo. Agora, no final do curso, é muito pouca gente. Não, está vendo mais de 30. O que é isso? Tem gente sumindo. Tem gente... Ó, pode falar aí. Ali não é 2 mais 1? É. E aqui vai dar 18 mais 9. Então, dá 31 nonos. Certo? Bem fácil, né? Concorda comigo? Concorda, galera? Então, bem tranquilo, tá? Pessoal, eu estou muito cansado. Vocês não têm ideia. Olha para você ver. Olha para você ver como é que está a minha vida. Meu pai está ficando direto no hospital. Então, tem que ir lá. Minha mãe caiu e não está podendo andar. Então, eu estou... Minha mãe não consegue me ajudar. Eu tenho uma cachorra que está com um tumor. Então, eu tenho que dar remédio para cachorras de 12, 12 horas. Hoje, eu levei ela na veterinária e tenho que dizer quimioterapia. Então, a quantidade de coisas que eu tenho que fazer... Tem uma menina que processou trabalhista o meu pai e eu estou ajudando na defesa do processo trabalhista. É um processo falso, porque ela não trabalhou nada, mentirosa, sem vergonha. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou lá. Então, é tanta coisa na cabeça, vai tanta coisa na cabeça, vai tanta coisa na cabeça que a gente fica doido. Entendeu? A gente não aguenta. É uma quantidade gigante de coisas. Hoje mesmo, eu acordei cedo para levar a minha cadela lá na veterinária. Aí, fui até a veterinária. Tinha que pagar um táxi, porque não tinha que fazer. Aí, levei ela na veterinária. Aí, é uma loucura, entendeu? É uma loucura. Aí, você não aguenta. Eu acordei hoje que eu podia dormir até a tarde, eu fui na veterinária. Aí, sábado, eu durmo no hospital com o meu pai. Então, tá uma loucura. Olha, eu tenho que lavar roupa. Tá vendo por que eu estou com essa roupa aqui? Sabe por que eu estou com essa roupa aqui? Porque eu não lavei roupa. Eu só tenho roupa social. Amanhã, eu ainda vou ter que vir de cueca na aula. Entendeu? Não, professor, calma. Eu vou botar uma fralda. Entendeu? Uma coisa por vez. Vai dar tudo certo. Respir. Eu vou vir trabalhar de roupão. Vou falar. Pode não, BMAP, assim? Vim de roupão. É igual não, BMAP. BMAP não pode, é que eu posso. Eu estou vindo de roupão. Eu sou o líder do Big Brother. É, né? Ô, professor, relaxa. Uma coisa de cada vez. Vai dar tudo certo. Não, não. Não se preocupe, não. Fica tranquilo, galera. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Frase reformulada. Eu quero explicar muitas coisas para vocês sobre parábola. Vamos lá. Está vendo esse gráfico aqui? Vamos construir uns gráficos? Esboçar. O que é a diferença de desenhar e esboçar? Esboçar é meio que uma base. É tipo um rascunho esboçar. Isso. Esboço é um rascunho, tá? Esboço é um rascunho. Então, a gente não vai construir as funções. A gente vai esboçar, tá? Esboçar é um processo muito mais simples do que construir, tá? E eu quero explicar que função de segundo grau é uma coisa, assim, bem simples. Por exemplo, a área do quadrado em função do lado não é uma função de segundo grau? É. X ao quadrado, tá? Então, tem muitas funções de segundo grau, onde vocês nem imaginam, tá? E a gente vai ver isso. Vamos fazer alguns gráficos aqui. Vamos começar desse daqui. Vamos entender o que eu vou fazer. Primeira coisa, antes de construir o gráfico, é achar os zeros do gráfico. Então, vamos lá. Achar os zeros. Ah, tem como fazer uma tabelinha de ponto? X, Y e marcar um tanto de ponto? Os professores vão fazer assim com vocês. Tem, tá bom? Tem como. Fazer uma tabela de pontos e ir marcando todos os pontos e depois traçar uma curva. Mas não é um modo inteligente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vou achar as raízes da função. O que é achar as raízes da equação? É igualar esse negócio aqui a zero. Se eu igualar isso a zero, vamos lá. O delta é B2 menos 4AC, o delta é 1. E o X é igual a menos B, mais ou menos aí de delta, sobre 2A. Então, vai dar o quê? 3 mais 1 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2. 4 sobre 2, 2. 2 sobre 2, 1. Quais são as raízes desse gráfico? Entra, Tiago. Quais são as raízes desse gráfico? Só que eu devo estar fedendo, viu, Tiago? Porque eu tive que pôr essa camiseta larga aqui. Senta, senta, aonde? Senta aqui, é ruim. Senta aqui, né? Tem cadeira. Hã? Não, você vai sentar lá? Não, tem cadeira. Aqui tem cadeira, Tiago. Então, peraí. Você tem que sentar mais pra cá. Eu vou ficar meio de costa de você, Tiago. Não tem jeito, tá? Não dá. Eu tenho que ficar assim, tá vendo? Mas é porque não tem outro lugar. Tá, aí vamos lá. Eu achei as raízes da função, certo? Você concorda que eu posso garantir que a parábola cruza o eixo nesses dois pontos? Deixa eu pôr já os eixos aqui. Você concorda que eu posso garantir que essa parábola passa no ponto 1? Vamos fazer com escala maior aqui, tá? Vamos ver com uma escalinha um pouco maior. Eu posso garantir que essa parábola passa no ponto 1 e no ponto 2? Concorda comigo? Que ela passa no ponto 1 e ponto 2? Aí, uma dica pra vocês. Quanto que essa função é... Quanto que é o f de 0? Quanto que é o f de 0? É o 1 e 2, no caso, né? Não, f de 0. Não é x igual a 0. Quanto que é o f de 0? Não, desculpa. Hã? A pergunta não é... Aqui, você achou quando a função é igual a 0. Eu quero saber o f de 0. 2. 2. 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2, que é 2. Você concorda que o f de 0 é sempre o c? Então, a parábola sempre vai cruzar o eixo aqui. É sempre o linear. Sempre... Não, aqui não tem esses nomes, linear. É sempre o c. Ah, tá, tá. Sempre o c. Tá, então vamos lá. O a aqui é maior que 0, não é? O a é maior que 0, concorda? Então, a parábola vai ser assim. A parábola vai ser assim. Ok? Entendido? Isso é só o esboço. Ele não tá perfeito. Tá certo? Ok? Vou contar uma coisa interessante. Você pode estudar, viu, Tiago? eu vou contar uma coisa interessante sobre parábola para vocês se eu fizer um ponto aqui bem no meio isso aqui é o eixo de simetria, sabia? sim, o eixo de simetria no caso o eixo de simetria seria meio não, um meio como você sabe? é, um e meio não é fazer a média da distância, né? isso, tipo o que está entre um e dois o meio, um e meio hoje o Leonardo do Sul está quietinho hoje a Mayara está falando Leonardo, pode falar, você é tanker eu não participo por tanto das aulas do jeito que estou participando hoje não, você sempre participa bastante eu acho isso muito bom deu para entender o eixo de simetria? deu eu não falo o nome de alguns, mas estou de olho aí Bruna Romigui, Cauã Diogo Arthur Diogo Arthur, pode desafiar o teu professor de matemática, viu Diogo? pode desafiar ele ele é meu aluno na sala tá deu para entender o que é o eixo de simetria? deu agora vamos prestar atenção numa coisa vamos dar um outro exemplo isso aqui chama esboço é suficiente tem professor que manda você ir na papelaria comprar papel milimetrado certo? é legal fazer isso minha professora de geometria manda comprar papel quadriculado não, e é muito legal isso é muito importante isso é outra coisa tá? isso é fundamental tem que saber desenhar em papel quadriculado fazer as figuras perspectiva calaleira é muito importante perspectiva isométrica tem que usar papel quadriculado mas eu estou falando para fazer parábola fazer parábola não tem necessidade mas pode ajudar quem tem dificuldade só que gasta tempo não dá para ler isso não podemos está entendendo o que eu estou falando? você pegar o papel milimetrado e ir marcando cada um dos pontos fica ótimo fica muito bom tá? mas a gente não vai fazer isso tá? isso que você está falando é outra coisa isso que você está falando é indispensável para desenho geométrico tem que aprender a fazer agora para aqui eu acho que não tem necessidade tá? essa aqui deu até mais zero não é não não é? B2 menos 4AC 9 menos 8 é eu quero fazer um com delta negativo não, mas eu não quero essas coisas aqui é que eu peguei de um livro que é legal fazer isso aqui ele quer que faça isso aqui sem usar sem usar o esquema só que eu peguei eu não dá para fazer essa abordagem é um jeito que você vai fazer uma construção só que eu não quero vamos lá essa aqui é o delta menor que eu quero, né? com certeza dá uma olhada nesse daqui como você sabe que o delta maior que zero só olhando fazendo a conta, né? mas já, nossa 56 não é o delta maior que zero professor, não é não não é não não, vamos ver essa aqui o delta maior que zero mas aqui o delta igual a zero não, não é não ó, vamos lá galera ó, vamos lá galera primeira coisa que eu vou fazer o a menor que zero então concavidade é para baixo concorda? a boca é para baixo para baixo, certo? concavidade para baixo ela é desse jeito ela é desse jeito certo? segunda coisa delta vai ser aqui vamos não, vamos achar os zeros da função tá vamos achar os zeros o negócio é zero ela é só resolver a equação sim aí deixa eu dar uma dica para vocês não multiplique por menos um faz a cálculo assim mesmo por quê? mais para frente vai ser útil você fazer assim ah, eu posso multiplicar menos um? claro que pode mas faz assim vai por mim só confia depois você vai entender por quê então delta nossa, eu devo estar fedendo, viu Tiago? mas é porque B2 menos 4A menos 4AC aí não deu Tiago, o que é isso? por que que deu isso? meu, raio doce vamos embora não é antipedagógico pessoal, vou mudar para 4 aqui, tá? ah, mas é não, não 4 não, não fala o número que eu posso por ali 3 posso por 3? como que faz dar 8 ali? coloca 2 mas aí menos 2 menos 2 a 16 menos 8 não, mentira olha o que que filho da puta fez não foi você não fui dar para o programa travando olha aí, Tiago travando desculpa, é verdade 3 dá certo 3 dá certo não sei o que fez tá pensando como que o PDF trava, pessoal olha é porque ele ama você, Otávio aí ele trava não, ele é um 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 corno olha as palavras menos 3 dá perfeitamente menos 3? menos 3 aí eu botou zerou essa merda aqui não menos 3 dá certo? menos 4 não, mas aí vai dar 4? não tá, então vamos lá quanto que é 16 menos 2? então o A o A é igual a menos 1 então é menor que 0 certo? então a concavidade é para baixo menos 3 os zeros menos x2 mais 4x menos 3 igual a 0 então delta é igual a B2 menos 4 A C delta é 4 certo? ok? então x é igual a menos B mais ou menos aí de delta me ajuda aqui Tiago menos 1 e menos 3 sessor hã? é menos 1 e menos 3 ou é mais 1 ou mais 3 ah você falou direto eu achei que tinha errado aqui então vai dar menos 4 menos 2 sobre menos 2 que é 3 é 3 menos 4 com mais 2 com menos 2 que é quanto que é menos 4? hã? 1 1 agora vamos lá presta atenção quando que o C é quando que ela corta o eixo do Y? F de 0 que é os zeros isso aqui é a concavidade e ela corta o eixo em menos 3 concorda que ela corta o eixo em menos 3? isso né então vamos esboçar vamos esboçar Mayara Lins então vamos lá vou colocar aqui 0 1 2 3 ela vai cruzar o 1 e o 3 e ela vai passar menos 1 menos 2 menos 3 e eis a minha parábola certo? certo Otávio eu percebi que se eu falar mais eu consigo aprender mais assim eu vou falar mais mas é pra falar mais mesmo hoje a Samara Campos eu não ouvi a voz dela só que vocês falaram ontem que a voz dela era sexy aí ela tá com vergonha de falar entendeu? eu não sei é que os sotaques das pessoas são diferentes é igual tem uns que fala porta tem uns que fala tem uns que fala é que eu tô anotando aqui Otávio daí fica difícil de clicar aqui e escrever tô enchendo o saco ó vamos ler isso aqui e agora o que eu faço pra resolver não vamos fazer um com delta igual 1 primeiro você vê esse vídeo lá vamos lá Otávio você trouxe algodão doce? não trouxe não é que tem um contexto ah eu vou ver é x mais 2 ao quadrado não vamos lá quanto que é? x mais 2 ao quadrado é exatamente mas vamos então vamos lá não confundam com pqp é então nossa senhora então o a aqui é um nossa senhora só falta se eu não travar faz uns 5 dias que eles não travam meu Deus é porque você falou só não o a é igual a 1 que é maior que 0 então concapidade é pra 5 qual que é o del? 0 né? é concorda que o delta é 0? binômio quadrado perfeito e você concorda que os zeros aqui vão ser menos 2? o 0 é menos 2? concorda que o que faz essa equação ser 0 e menos 2? sim o vértice é menos 2 porque x é igual a menos 2 ele já zera então x2 mais 4x mais 4 igual a 0 delta igual a 0 então x é igual eu vou fazer assim menos b mais ou menos rei de 0 sobre 2 isso aqui é menos 2 então olha o que acontece tá? olha o que acontece então veja vamos lá e ela corta y no 4 não é? sim e o vértice é menos 2 e o vértice é menos 2 não, o vértice é pra cá né? no caso o único 0 é o menos 2 ele é o próprio vértice então do jeito que eu fiz aqui eu vou ter que mudar esse eixo do lugar senão vai ficar horroroso vai ficar estranho vai ficar horrível por isso faz o eixo mais pro outro lado aí eu posso traçar o eixo até torto se eu quiser, tá? se eu quiser traçar o eixo assim eu posso, tá? ele traça o jeito que eu quiser nossa não, é verdade você fez vergonha não é que o Thiago não tá atualizado com meus bordões eu falo porque eu quis esse você sabe esse é antigo esse é antigo é igual só ele porque eu faço isso porque eu quis o eixo de simetria já é o menos 2 então ela vai ela vai lá e ela é tangente ao eixo ela vai lá e dá um beijinho no eixo dá um beijinho e sai correndo isso sai correndo é time sai correndo e na direção que ela tá dá um bitoquinho ela dá uma bitoca e sai entendeu? sabe fazer uma curva ficou lindo, tá? ficou maravilhoso e você também pra gráficos assim dá pra fazer por equação do vértice já tem o vértice calma 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 que o professor ainda só invadiu a casa da moeda você já tá indo lá pra sétima temporada entendeu? vai, meu senhor é verdade você já foi lá com o balão jogar as coisas de dinheiro certo? você já tá sabe você já tá matando o Voldemort a gente ainda nem chegou na primeira aula de Hogwarts tá ainda comprando a varinha no beco diagonal eu vou lá então nós falamos tudo e a coisa doce pra Mariana ali eu queria dar uns exemplos de Naruto mas eu nunca assisti Naruto professor então eu não assisti Naruto eu sou eu sou tão ignorante que eu achava eu jurava que Ben 10 era um pokémon eu achava que pokémon eram os personagens aí a gente fala não gente, você disse não é um pokémon Ben 10 é outro desenho Ben 10 é um humano ah não, professor aí eu achava que o Pikachu chamava Ash ah, olha o Ash o Ash o Ash eu falei o Ash é aquele coelhinho amarelo? entendeu? a única coisa que eu sei é o nome do coelhinho amarelo que é o Ash não, que é o Pikachu e eu sei também o Charmander porque tem uma atividade do Charmander da matemática que é um negócio é um dragãozinho com fogo no rabo certo? é a única coisa que eu sei que Charmander é um dragão com fogo no rabo e eu sei que eles evoluem também tá? eu sei que eles evoluem então é é é sei lá eu tenho cartinha Pokémon até hoje então eu não entendo nada de Pokémon sabe? agora eu entendo de rato, ratazana e camundongo aí eu entendo rato rato é o seguinte é uma evolução de Pokémon rato de camundongo rato e ratazana de ser Pokémon sabe? porque ontem, Thiago eu tava tentando dormir eu fui assistir um vídeo no YouTube aí uma louca de uma bióloga falou não cria uma raposa cria um camundongo ou um rato mas não é a mesma coisa? eu sempre iludido que o Mickey Mouse era um rato e é um camundongo ele é um rato camundongo é meu Deus fala, Thiago tem um vídeo do YouTube lá do Manual do Mundo que ele compara esses animais parecidos tipo crocodilo e jacaré se eu assisti isso daí é verdade é verdade lagartixa é mesmo ah, crocodilo e jacaré é verdade nossa diferença de crocodilo e jacaré de dromedário e de camelo dromedário e camelo esse eu sabia mas a diferença de camundongo e de rato e de ratazana eu não sabia pra mim é tudo igual é esgoto mesmo isso mesmo esgoto esgoto tem tudo a ver nossa, eu não sei nem porque eu tô falando isso o que eu tô falando isso? de que assunto? a de Pokémon vamos voltar pra cá então vamos lá, pessoal a gente começa a falar os negócios a gente quer saber de onde saiu aquilo como que foi parar neste lugar é igual conversa aleatória quando vê você tá falando sobre diretriz parábola catenária e quando vê você tá falando de Pokémon vamos pro fogo no ar entendeu? entendeu? vamos falar aqui de... ah não não, é verdade aula surpreendente não, eu tô morrendo tô engasgando com o tomate não, é um negócio assim tão absurdo que... nossa, senhora não daqui a pouco a gente tá falando do Conde Zila aqui, né esse que é o maior canal de matemática do Brasil apareceu que é o Conde Zila não, daqui a pouco a gente tá falando sobre armas sobre uma PGM recate 2 sobre uma espada exatamente e vamos falar sobre isso aqui essa função o ar igual a um então a concavidade é pra cima concorda? e o delta? o delta é B2 menos 4 A C o delta é negativo quando o delta é negativo ela não cruza o eixo concorda? ela vai pra baixo não, não cruza o eixo não cruza não cruza ela vai fica pra cima não, olha aqui olha o que acontece com essa menina aqui ela passa no 7 e ela com a concavidade é pra cima ela vai ter um negoção assim só que é um pouco difícil de desenhar essa parábola sem ter mais informações tá? informação que eu vou falar daqui a pouquinho tipo aquilo que eu falei é calma não dá spoiler não dá spoiler quando a raiz no caso o delta é negativo então não tem ponto de simetria? tem tem um eixo de simetria aqui sim no caso fazendo aquilo que eu falei sobre o eixo de simetria não vou falar o que é estou falando que tem como descobrir melhor agora então tem eixo de simetria sim e a gente vai falar sobre isso tá? mas antes a gente vai vamos falar agora tá? isso vamos falar vamos falar só que a gente vai ter que voltar um pouquinho sabe aquele no episódio anterior eu tô relaxado só tô falando que existe no episódio anterior de Lost de Walking Dead de Walking Dead na só na AMC quando os zumbis começam a aparecer e hoje eu tô lá matando os zumbis então veja olha aqui esse ponto você concorda que esse ponto aqui ele é o ponto máximo? ou mínimo? ah sim ele é o máximo é o Y do vértice no caso calma esse ponto aqui ele é chamado de vértice sim vértice e ele tem uma coordenada que é o X do vértice e o Y do vértice vamos lá qual será que é essa coordenada? 2 que é o X não você concorda que é o ponto médio das raízes? você concorda que o X do vértice é menos que menos raiz de delta sobre 2A mais menos B mais raiz de delta sobre 2A dividido por 2 concorda? meu Deus é só é a soma das raízes dividido por 2 a gente já aprendeu a soma das raízes a gente sabe que a soma das raízes é menos B sobre A dividir por 2 é multiplicar por meio então esse X do vértice é menos B sobre 2A certo? vamos verificar é 2 né Mayara? então vamos verificar se é verdade então menos B o B é o 4 tá errado por quê? menos 2A pediremos pra ver se tá explodindo tá explodindo pessoal que é menos B com menos B com menos 2B e embaixo é 2A não é errado? não tchau a gente dividiu por 2A é ué tá certo tá certinho então A B e C vamos verificar X do vértice é igual a menos B então menos menos 4 não menos 4 sobre 2 vezes menos 1 quanto que é menos 4 sobre menos 2? 2 deu certo né Mayara? deu deu e o Y do vértice? ele é mais complicado o Y do vértice tá? é quando eu tenho AX2 mais BX mais C e eu coloco o X do vértice no lugar do X então é A vezes menos B sobre 2A ao quadrado mais B vezes menos B sobre 2A mais C entenderam o que eu fiz aqui? entenderam o que eu fiz aqui? sim claro que é isso porque eu peguei o X do vértice e substituir fazendo álgebra aqui mínimo é 4A2 pra gente já fazer direto tá? 4A2 por 2A é 4A2 por 4A2 né? aqui peraí aqui vai dar fiz uma besteira vamos fazer passo a passo? senão vai ser muito difícil explicar fazer até que dar então vai ser AB2 sobre 4A2 mais menos B2 sobre 2A mais C é o mínimo é 4A2 pode falar aí A ah não eu ia perguntar porque é do 4A2 mas eu vi o quadrado lá em cima é eu levei o quadrado então vai dar menos AB2 menos 4AB2 mais 4A2C vamos colocar em cima em evidência o AA o AB não só o A só o A vai sobrar o que? vai sobrar menos B2 menos não é menos 2AB ao quadrado? hã? aqui? é menos B2 menos 2B2 que é positivo? é positivo é positivo por quê? é menos B ao quadrado é verdade que é positivo pessoal que é positivo tá e mais C2 não menos 4AC sobre 4A2 eu posso cortar S.A. com S.A. né? com esse expoente 2 e o que vai sobrar em cima? B2 menos B2 menos B2 menos B2 mais 4AC sobre 4A o que que é menos B2 mais 4AC? o que que é menos B2 mais 4AC? delta menos delta né? então isso é o Y do vértice menos delta sobre 4A então o Y do vértice é menos delta sobre 4A certo? então aula bem tanker aqui tá? então vamos lá agora vamos para voltar para aquela que vocês estavam em 2 e aqui Mariana como é que eu vou achar Mayara como é que eu vou achar esse ponto aqui? então tem o eixo de simetria vamos lá o A é 1 já escrevi ali o B é 1 o C é 7 o X do vértice é menos B sobre 2A então é menos 1 sobre 2 então esse ponto aqui é o menos meio certo? certo ok? o Y do vértice é menos delta sobre 4A o delta ali é menos 27 então menos 27 quartos então o que eu fiz de errado? aqui o delta é negativo então é menos 27 o delta então vai ficar mais 27 quartos então esse ponto aqui é o 27 quartos ok? certo? entenderam os vértices? sim mas eu falei de galinheiro na aula na minha propaganda da aula e ninguém veio eu me esforcei para criar uma propaganda para tornar essa aula interessante e nada falando de galináceos certo? e galináceos não falei de felinos mas falei de galináceos e vamos falar de galinhas os gatos da Paula virou galinha gato da Paula a Paula está aí? ela está você tem galinha também não tem, Paula apareceu um galo lá em casa ele chama Tião 89 galinha? o que? 89 galinha a Paula tem 35 só vamos lá 89 é umas 20 galinhas? só 10 não não são 10 não vamos lá tem a nossa 89 vamos lá eu tenho um muro e eu quero construir no muro um galinheiro presta atenção Tiago quero construir no muro um galinheiro certo? certo ok e eu quero colocar eu quero que esse galinheiro tenha a maior área possível presta atenção no problema entenderam o problema? eu quero fazer o maior galinheiro possível e esse galinheiro vai ser retangular não pode fazer um círculo um círculo acabou você vai no semicírculo é a maior área possível pergunta é se eu tiver 200 metros de tela a pergunta é que eu tenho que fazer é o seguinte quais qual a área máxima e qual é a dimensão da área máxima ou seja quanto que eu tenho que colocar de aqui de assim e de assim para eu ter a área máxima entendeu a pergunta? eu tenho 200 metros de tela e eu quero saber a área máxima problema extremamente simples concorda? de entender qual é o problema? você tem uma tela aí a pessoa fala assim ah Otávio tem meu pai meu pai é pedreiro sabe? meu pai é pedreiro muito tempo e constrói galinheiro porque é galinho cria pato cria ganso cria e cria até aves bem estranhas tipo um cisne negro só que ele não faz equação para resolver galinheiro ele vai lá bate o olho põe a tela assim assim e show de bola tá claro que na prática não é mas vamos pensar na teoria como eu poderia construir o melhor o maior galinheiro possível vamos lá pessoal suponha que eu vou colocar x aqui e x aqui qual é o quanto que fica essa dimensão aqui? porque é um retângulo é um retângulo então esses dois lados são iguais quanto que mede esse comprimento aqui? 200 menos x menos 2x vocês entenderam o que é 200 menos 2x? entenderam isso? sim não é 100 menos x e 200 menos x certo? então esse eu tenho x de comprimento tô notando Ana Carolina Martucci faltou hoje não podia não a Inaê a Inaê está sumida vou até anotar aqui chaleira deles peraí Otávio agiota é o agiota é o professor agiota paga o aluguel tá me levando 14 meses de aluguel professor eu tô vendo o professor ele na escola como agiota chega assim você não me deu aquele trabalho você não me deu vou te tirar nota se você não ir lá pegar água pra mim ou fazer esse trabalho pra mim eu tiro nota de você não não devolva a avó não sua avó já era professor você não devolve a avó de ninguém né devolver a avó é mó cringe vamos lá qual é a função pra eu determinar a área dessa 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 figura aqui qual que é a função da área não sei é só multiplicar a base vezes a altura e vai dar uma função no segundo grau então você concorda que se eu tiver 200 metros de tela se eu colocar x metros aqui eu vou ter x que multiplica 200 menos 2x e a função que determina isso daqui é menos 2x2 mais 200x você concorda que essa é a função do segundo grau que modela a área dessa dessa figura aqui com a cavidade pra baixo então mas vocês entenderam é uma função do segundo grau que modela uma área o número de diagonais de um polígono também é uma função do segundo grau claro que é uma função discreta né só tem valores inteiros toda parábola é uma função de segundo grau mas nem toda função de segundo grau é uma parábola não o contrário tem parábola que nem a função se a parábola estiver assim se a parábola estiver assim não deixa de ser uma parábola não é função mas é função de segundo grau não não é função isso aqui não é uma equação de uma função como é que a função vai e volta tem jeito tá vai então vamos lá não é presta atenção nisso concorda que essa função que modela a área do galinheiro então a área do galinheiro vamos desenhar a nossa curva aqui a nossa curva aqui quando que isso aqui é zero menos 2x2 mais 200 não, nem preciso quando x é zero não preciso não preciso por quê? deixa eu mostrar pra vocês ele vai passar na origem? vai porque ele é o vértice a área desse gráfico é dada por isso aqui não é? sim concorda que a área do gráfico é dada por isso daqui? ah, entendi como a gente quer como a gente quer a área máxima vai ter que encontrar o vértice da parábola isso isso mesmo que orgulho de você ah, no caso o vértice concorda que aqui é a área máxima? e concorda que é o x da área máxima? concorda que se o pedreiro botar esse valor de x ele vai ter o maior galinheiro possível? então a área máxima desse galinheiro eu preciso fazer menos delta sobre 4a vamos lá o a é menos 2 o b é 200 o c é zero o delta é b2 menos 4 a c então o delta é igual a 40 mil então a área máxima é menos 40 mil sobre 4 vezes menos 2 então o delta é igual a 40 mil 4 mil, né? não, 40 mil 40 mil dividido por 8 então a área máxima tá certo, Tiago? tem uma coisa errada aqui não tem? hã? 5 mil como é que pode ser 5 mil? fiz a 50, professor hã? fiz a 50 entendi 50? não, 5 mil hã? é, ué por quê? vai, 40 mil por 8 5 mil certo? daí agora é só substituir porque a gente já tem o valor da altura e da base e a gente já sabe a área não, hã? quanto é o x do vértice? não, peraí quanto é o x do vértice? vamos fazer o x do vértice agora não, é só fazer o x do vértice, Mara menos b sobre 2a então é menos 200 sobre menos 2 então o x do vértice é 100 menos 4 então é 50 então descobrimos a gente vai ter 50 metros de aqui 50 metros de assim 50 metros de assim e 100 metros de assim tá certo? ué, professor foi o que eu falei então a maioria é 5 mil se perguntar assim você quer pôr uma galinha por metro quadrado dá pra você pôr 5 mil galinhas muito mais que as 89 da Paula certo? entenderam que coisa mais bonita é um problema que mostra que tem relação um problema real com a coisa e você descobriu sozinho, Mara você entendeu essa ideia do galinheiro? uhum tá? tem muitos problemas assim muitos, muitos tem uns que caem no BEMEP também que caíram no BEMEP tem? muitos nas aulas de preparação você presente eu falei disso certo? certo o professor a galera falou que não era 50 x não era 50 olha o que que deu é mas no olho dá pra gente deduzir tá? mas a gente quer fazer matematicamente só que eu compreço muito matemática você já sabe a resposta mas você quer achar um caminho pra chegar nela tá? tem coisas que você sabe a resposta é só que você não sabe como chegar na resposta tá? existe problema na matemática que todo mundo desconfia a resposta mas ninguém sabe provar um problema é o problema das quatro cores você já ouviu falar? não, já ouviu falar qualquer mapa qualquer mapa que a professora de geografia te der usando quatro cores você consegue colorir sem que nem dois países sejam da mesma cor sabe como que isso foi provado que é possível? usando um computador e fazendo bilhões de configurações e aí chegar à conclusão que é impossível mesmo tá? não é possível não existe cinco cores não tem não precisa da quinta cor quatro cores colore qualquer mapa tá? não entendi mais por isso quando o professor vai dar alguma coisa de mapa e pintar eu só pego quatro cores o Thiago já usa se o teu professor mandasse pintar um mapa quatro cores tá bom tá? o professor sempre pede cinco é, não precisa ah, agora mais uma coisa interessante existe o teorema das cinco cores esse é demonstrado nunca ouviu falar foi provado que com cinco cores dá pra colorir qualquer mapa isso foi demonstrado matematicamente mas nunca ninguém conseguiu construir um mapa que não desce com quatro cores você entendeu? você entendeu? só existe a prova deixa eu explicar deixa eu tentar explicar melhor tá? seja um mapa aqui eu tenho um mapa eu vou colorir esse mapa de modo que duas cores nunca sejam vizinhas só vou fazer um mapa bem complicadão tá? nossa ah tem no BMP questão assim professor se eu usar tá bom Inay que bom que você veio tinha falado teu nome já inclusive cadê Inay então veja vamos lá se eu colorir esse aqui de algodão doce ai Mariano trouxe a cor esse daqui de mel esse daqui de verde eu vou conseguir colorir o mapa só com quatro cores por mais complexo que seja tá? e esse aqui de preto não preto então presta atenção eu posso colorir esse mapa aqui de rosa porque não tá vizinho então com quatro cores dá pra construir desenhar qualquer mapa estão entendendo isso que eu tô falando? se eu tiver quatro cores sempre eu consigo colorir o mapa acontece que só conseguiram provar que com cinco cores dá ninguém conseguiu provar que com quatro dá a gente sabe que isso é verdade é o teorema das quatro cores é muito interessante agora eu quero explicar uma coisa pra você tá, vamos lá vamos fazer uma explicação bem interessante ai Lucas Ramos você falou que não sabia essa matéria espero que você tenha entendido uma boa base não sei porquê mas eu sempre adorei função e ela fica muito mais interessante hum gostei de ver só não sei a função do terceiro grau que é aquelas você não sabe muitas funções pode ser bem complicado não, sim mas eu tá bonita assim ainda tem umas questões que eles nossa não, mas é legal não, sim eu sei que funciona de terceiro grau é legal é que ainda não cheguei eu tô quase chegando não, mas não função se isso tudo não são terceiro grau depois é de um grau qualquer vamos usar uma tabela de dupla entrada aqui o delta é maior que zero aqui o delta é igual a zero e aqui o delta é menor que zero o que acontece quando o delta é maior que zero e vamos considerar o A positivo primeiro depois o A negativo o que acontece quando o delta é positivo ele vem e tchuc tchuc concorda comigo? concordo sim se o delta for igual a zero ele vai lá e dá uma bitoquinha bitoquinha dá um beijinho só correndo dá um beijinho nas abecissas ou a menina aqui que eu chamo ela de Filomena a menina tava dando uns beijos no molequinho no início da porta na porta do colégio do lado de dentro deixando a porta pra fora ninguém vai te encher o saco tá parecendo as pessoas que eu conheço que eu não pudendo ninguém vai fazer a gente não vai te encher o saco pra fora da sala se você tiver uma faca tentando matar o teu colega aí a gente vai ter visto se tiver dando um beijinho ninguém vai te encher o saco agora dentro da escola por favor arruma um problema pra nós beija lá fora não é mais velho é problema dela entendeu? uai aí a polícia também não vai encher o saco é tudo menor mesmo entendeu? então anda ali quando o delta é maior que deram assim concorda? entenderam? entenderam? que é diferente? certo? certo? agora vamos ver se o delta for negativo é só o contrário é só o contrário dá o hábito aqui ao contrário passa o contrário tudo o contrário entenderam? beijo de morcego hã? beijo de morcego tem um meme de funções peraí vou mostrar pra vocês meme meme funções carinhas vamos ver se eu acho não meme 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 como é que é tipo em inglês? type? type é tipo type é tipo tipo de função aqui achei já viram esse desenho? é um desenho bem conhecido no meio matemático ai meu Deus é math function dance ó não consigo aí tá vendo? y igual a x é uma reta não é? é só um i y igual a x2 é uma parábola ó é y igual a x3 é um fone olha a função seno é função cosseno aí tem outras tem outras funções ó a hipérbole equilatra 1 sobre x que a gente já falou nossa é meio que um é super legal apesar que o último aí não é a função é uma equação de outra é só um abraço é só um abraço assim ó é muito legal é só um abraço é muito legal esse meme você conhecia Tiago? não é esse esse meme é demais claro que tem umas variações né claro que esse não é uma variação né mas esse aqui eu acho que é olha aí a função ó ó certo não sei raiz de menos x raiz de menos x é é dá pra fazer raiz de menos x então vamos fazer um exercício aqui tá quero fazer um exercício na prática pra vocês entenderem vocês vão fazer a prova do Saeb ou já fizeram? quantos vão fazer a prova do Saeb? nem me inscrevi nem sei que tem isso é da escola a minha escola vai fazer dia 23 sexta-feira eu vou fazer ainda a prova é dia 26 Saeb é uma prova obrigatória do governo o Gustavo você vai fazer todas as escolas são obrigadas se você não for não tem importância mas eu tava a diretora aqui ela tá ela tá um pouco estressada né ela disse assim quem não vier fazer a prova não se matricula mais mas é porque prejudica a escola prejudica até o repasso de verba pra escola se você puder não falta não e tenta ir bem na prova isso aí faz diferença com o repasso do Fundeb tá então não professor o senhor acha que a ORM amanhã vai ser difícil ou fácil? não é amanhã não é amanhã e depois de amanhã, professor, não é? não a ORM sábado é só sábado é sábado duas e meia da tarde ah, então quer dizer que é o mesmo horário do que a da Omerge? é eu te marquei você não entra no Instagram, não? não eu não tenho aplicativo do Instagram não sou muito ligado à rede social, não professor é, eu marquei você e o Thiago no Instagram é na mesma hora da prova Thiago Chateaubriand é na mesma hora eu não vou nem pra Omerge eu não vou nem ir pra Omerge não faz ORM primeiro que é mais garantido menos concorrido termina ORM e vai correndo fazer Omerge a Omerge é mais eu acho que a ORM vai ser rápida vamos lá olha essa questão valeu determine M para que essa função possua raízes reais e desiguais como é que uma função vai ter raiz real e desigual uma função do segundo grau? o que eu tenho que ter aqui? M mais 1 tem que ser maior que 0 isso o que? maior que 0? não necessariamente não alguma coisa tem que ser maior que 0 para ver duas raízes reais o que é? o X o X maior que 0? o valor de A o valor de A o coeficiente o coeficiente A a Pazó está no oitavo ano está dando um bairro não sei daí entendi o que é o QZ? ah sim o coeficiente A ele só determina se vai ser para baixo ou para cima no caso delta vai definir quantas raízes vai ter se vai ser diferentes ou iguais sim o negócio se for igual ele ia dar ele ia estar no o X como o vértice saia da bitoca na abscissa isso mesmo então vamos tirar o ABC o AM mais 1 o B é menos 2M o C é M mais 5 então o que eu tenho? que delta B2 menos 4C tem que ser maior que 0 então eu tenho que M mais 1 ao quadrado menos 2M que multiplica não, menos 4, né? não, pensar menos 2M ao quadrado menos 4 4 vezes 5 ah, é verdade só errei para ver se você está aprendendo então, é menos 2M ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes M mais 1 vezes M mais 5 tem que maior que 0 tá? isso é por incrível que pareça é uma equação do inequação do primeiro grau olha por quê é da 4M2 menos 4 vamos aplicar o distributivo aqui vai dar M ao quadrado mais 6M mais 5 exatamente maior que 0 esse aqui é 4M2 vai cancelar o M2 M ao quadrado menos 24M menos 20 maior que 0 então então menos 24M maior que 20 multiplica por menos 1 24M menor que menos 20 então M é menor que menos 20 24 vamos dividir por quanto aqui? por 4 vai dar menos 5 sextos então M tem que ser menor que menos 5 sextos menor que 0 legal, não é? super sim, sim, legal a maioria dos alunos erra esse tipo de questão tá? maioria vamos dizer 90% a maioria dos professores que nem é é quando delta é maior que 0 uai, porque quando delta é maior que 0 essa palavra vai cortar 2 aqui, né? ou com a concavidade pra baixo e por que isso? vai possuir raiz real e desigual uai, porque 1 é x menos não é menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a só vai ser igual quando for 0, né? porque somar e subtrair só dá o mesmo valor se eu somar e subtrair 0 não é? não entendi só essa parte o resto eu entendi tudo só isso quanto que uma equação de segundo grau tem duas raízes? quando delta é diferente de 0 e ele tem que ser maior que 0 quando é maior que 0 se o delta for menor que 0 não tem raiz real você concorda? não, não tem raiz e como o plano é só o número real não corta o plano cartesiano certo? ah, nossa tem de nossa uma é mais 0 e outra é menos 0 isso Ana Beatriz Barbosa Pazó Serpa Figueiredo Pimentel da Costa Azeredo Gontijo Lins em falar em Lins o José Lins do Rego não é de do teu estado de Alagoas não é, né? você sabe que aqui em Minas Gerais não tem mar, né? e nem oi? travou? só no Rio não, professor é que eu tava chamando a Maria Ita que eu chamo ela de Li porque ela é minha amiga eu chamo ela pra participar das aulas só que eu falo assim pra ver se ela tá prestando atenção olha, se ela tiver prestando atenção vou mandar um travazap pra ela não, ela tá prestando atenção maneiro, maneiro, maneiro entra no site de travazap envia aqui não, não manda vazar não eu tô pensando até em comprar os seguidores árabes pra parecer que tem 100 divulga o número dela na OLX mas travazave igual aqueles caras que vão pro Big Brother e compram seguidor árabe eu tô pensando em comprar os seguidores árabes eu tô pensando o número dela dela no Arque Web é não eu tenho vontade de pedir pra minha tia entrar mas eu tenho medo né? minha tia entrar vou vender ela pra usar é é maneirinho né professor você enviar assim aí fica tudo travado eu fiz isso eu fui enviando outro dia pro meu amigo o meu telefone que ficou travado foi horrível não entendi o que que o travazave faz? não vamos 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 destravar travo tudo no WhatsApp não vou ser que mexer olha essa questão depois vocês travam o Zap vamos prestar atenção valeu valeu vou travar as raízes dessa função aqui são 4 e menos 8 eu quero calcular o valor de A e B o que que eu vou fazer? você concorda que raiz é é quando F de X é 0? concorda? concordo você concorda que F de 4 é 0 e F de menos 8 é 0? sim porque eles passam nas abcissas é porque são as raízes é a definição de raiz então 4 ao quadrado mais A vezes 4 mais B é 0 menos 8 ao quadrado mais A vezes menos 8 mais B é 0 duas equações duas variáveis joinha joinha 4A mais B igual a menos 16 e menos 8A mais B é igual a menos 64 tem o esquema de equação 4A mais B igual a menos 16 e vamos multiplicar o de baixo por menos 1 8A menos B é 64 não entendi por que menos 16 e 64 depois você me conta hã? não entendi por que menos 16 e 64 quanto que é 4 ao quadrado? 16 tá aqui por que menos 16? porque eu passei para o outro mesmo ah nossa hoje eu estou mandando muito entendi entendi o Thiago acabou de falar um spoiler aqui pode contar o Thiago é bem igual a 48 então você concorda que o A vale 4? já o B é 4 vezes 4 mais B que é igual a menos 16 então B é igual a menos 16 menos 16 então B é igual a menos 32 e pronto achei o A e B agora Thiago revela fala aí Thiago falou se você for pilantra você não faz nada disso fala pode falar eu deixo Thiago falou se você for pilantra você não faz nada disso conta o que você vai fazer Thiago não tem dois tem o famoso só meu produto ou se você não saber só meu produto tem outro negócio simples que todo mundo deveria saber que uma função é dada da fórmula é A vezes X menos a primeira raiz vezes X menos a segunda raiz duas formas que o Thiago falou você concorda que aqui não tem coeficiente aqui no A é 1 é 1 e aqui o A e o B a soma então aqui das duas raízes é o menos A concorda? que a soma é menos A por quê? o A porque a soma não é menos B sobre A e o B aqui não é A e o A não é 1 então B vale A e o A vale 1 é estranho não é isso? então a soma é o A e o produto é o B quanto que é 4 mais 8 mais menos 8 quanto que é 4 mais menos 8 menos 4 menos 4 menos 4 menos 4 a soma é menos 4 mais menos 8 a soma é 4 A é 4 então esse é o valor de A não de menos A não entendi não entendi vamos fazer passo a passo eu gosto do Gustavo porque ele é sincero ele é sincero vamos fazer passo a passo eu acho que você não estava muito prestando atenção quando eu expliquei equação de segundo grau direito na parte de relação de coeficiente raiz eu já expliquei isso estou sim, professor estou participando a hora inteira prestando atenção eu fiquei com medo de falar isso não tem explicação olha lá a soma das raízes é menos B sobre A só que eu vou pôr menos B entre aspas e o A entre A e o produto é C sobre A e o produto é C entre aspas e o A entre aspas entendi agora entendi quanto que vale o A entre aspas aqui? 1 quanto que vale o B entre aspas aqui? o A quanto que vale o C entre aspas aqui? o B então a soma é o menos A sobre 1 que é menos A e o produto é C sobre AB sobre 1 que é B então o A é menos a soma e o B é o produto menos 4 menos 8 4 e produto é igual a 4 vezes menos 8 menos 32 chegamos no mesmo no mesmo valor professor eu entendi isso eu sabia fazer isso aqui eu sei fazer isso aqui na hora que você explicou eu me confundi por causa do A e B da equação e do menos B sobre A e C sobre A eu estava confundindo todas as letras por isso mas agora entendi tranquilo agora o Thiago falou assim uma coisa que todo mundo deveria saber tem que saber que é o seguinte isso é a forma fatorada de uma equação eu não resolvo a equação toda a equação eu vou fazer eu vou áspera desse jeito aí e eu tiro as raízes desse jeito isso vale para o terceiro quarto quinto sexto sétimo oitavo nono grau só que isso vale para equações raízes complexas tá para raiz real isso só vai valer se todas as raízes forem reais certo então o A o que é o A é o coeficiente de maior grau só que o A ali não é 1 então vai ser X é menos 4 e 8 ou 8 e menos 4 4 e menos 8 então vai ser X menos 4 mais 8 e multiplica X mais 8 só fazer essa pontinha aqui X2 mais 8X menos 4X menos 32 então X2 menos 4X menos 32 mais 4X vale menos 4 mais 4 e o B vale menos 32 viram duas formas três formas de fazer essa última não 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 entendi essa última essa última é a mais a melhor ó é essa é a forma fatorada de qualquer equação sim isso eu entendi mas esse X1 e X2 aí esse que você colocou são as raízes quais são as raízes que você está falando ah nossa entendi entendi hoje eu estou não estou conseguindo entender o normal não hoje você está perguntando é mas isso é uma coisa mais profunda um pouco aí já entra numa olha a questão aqui que legal dada a função calcule K para que a soma das raízes seja igual ao produto o A é só igual a menos B sobre A igual a C sobre A então A é igual a K menos 2 B é igual a menos 3K isso é igual ok a soma então é menos B sobre A então vai ficar mais 3K sobre K sobre menos 2 e o produto é C sobre A não é só igual a A? só igual a A vocês perceberam que o A nem interessa? fica só de primeiro grau o A só serve para dizer que não pode ser 2 então 3K é igual a 1 é K igual a 1 terço easy very easy very easy então você queria que eu falasse aqui de propósito então o que? vai se não da soma do produto não é porque eu ia falar assim você pode você pode cuidar você vai falar que você está dando spoiler eu te dou um negócio falando assim por favor não conta não conta se o Otis vai ficar com a Maeve não sei se o Otis vai ficar com a Maeve porque eu não assisti a terceira temporada ainda se o Otis fica com a Maeve então pode falar? quem que é o Otis? vocês sabem? ah nossa vai ele vai então o homem não conta spoiler não assisti ainda muito bom qual série? ah não vou contar não pode falar não pode fala aí sabe que a eu gosto de uma série sabe quem eu gosto dela a Casa de Papel? que é a única série que tem um professor que ganha dinheiro não tem um professor que ganha dinheiro é só o professor da Casa de Papel e quando o João do Big Brother ganhou 10 mil reais o João do Big Brother ganhou 10 mil reais eram os dois casos do professor ganhando bastante dinheiro o João do Big Brother e o professor da Casa de Papel fora isso não tem o professor é espanhol da Casa de Papel então é uma é o Otis Maeve de Sex Education pessoal sabe por que eu estou interagindo mais? porque eu gosto de função eu acho que eu gosto de falar por isso a gente interage eu gosto de quem gosta de falar sabe quem gosta de falar? a Aureliana puta que pariu a Aureliana fala pra caramba e ela é enrolada a namorada do Bruno a namorada do Bruno né professor? é a namorada do Bruno não e ela intimou o Bruno ontem você viu intimando o Bruno no chat? ela intimou o Bruno no chat? ela falou assim e aí Bruno quando você vai assumir nosso namoro? brincadeira é quando você vai assumir nosso filho né professor? não aí não ela falou a Aureliana acho que não namora ninguém não ela também não então Bruno já dá já dá já dá pra chegar Bruno aí não namora ninguém nossa você ficou me molando aquele dia inteiro por quê? não lembro eu sei que na festa da Pablini eu queria ir embora pessoal meu irmão eu nunca na vida eu nunca na vida tinha ido a uma festa de 15 anos eu não entendo por quê eu resolvi ir numa festa de 15 anos agora que eu tenho mais de 40 e aí eu fui na festa de 15 anos de carona com o pai do Felipe com o irmão do Tiago olha que furada eles perguntaram você nunca foi numa festa que não era nunca a primeira é a última vez e tinha um monte de adulto aí cheguei lá nosso negócio tinha glamour aí eu fui na festa de 15 anos fiquei sentado na mesa do Tiago deu meia hora eu queria ir embora eu queria ir embora eu queria ir embora aí graças a Deus que o Felipe também estava com o saco cheio aqui lá e eu comecei a ensinar matemática com ele no guardanapo então eu fui aula de matemática numa festa de 15 anos numa festa de 15 anos aí eles começaram a falar agora vai entrar às 15 que é isso às 15 aí depois entrou um robô um bocó uma coisa de louco uma coisa de louco sabe e eu queria ir embora eu fiquei falando vamos embora pelo amor de Deus você acredita que esse pilantra aqui com a Aureliana conseguiram me enrolar até duas horas na madrugada mas não foi ideia 11 horas eu já estava querendo vazar a Aureliana a Aureliana eu estou assim eu estou assim botado eu aceito aqui a Aureliana falou não não manda me a sua irmã agora não espero vou dar uma dica para vocês depois que vocês fizer 30 anos não vai em festa de adolescente vocês não vão gostar vai ser muito sofrimento porque é legal você encontrar com eles no pátio bater papo assim mas é meia hora pessoal quatro, cinco horas você não aguenta você fica louco você quer ir embora tem que ter muito papo o bolo saiu a zon acho que não é só em gordura não e você sabe que tinha tanta comida que eu juntei as comidas e levei embora sabe tinha aquelas balas finas eu levei umas 200 balas finas embora é isso aí professor para isso que serve você pega e no próximo dia você comer não tinha muito adulto não tinha muito adulto ela conseguiu levar dois padres ela conseguiu levar dois padres tinha virador como é que conseguiu levar dois padres meu Deus muito abençoado se eu chamar os padres para vir aqui os padres vão falar para mim é do teu interesse ou do meu se for do teu você que vem aqui se eu serve vergonha faz a festa aqui na porta da casa do Proquial se você quiser que eu apareça que é meu caminho mesmo os padres foram lá foram na festa da Pablini entendeu e foi a única vez que eles não não soube sofrido naquela festa é verdade professor eu tenho saudade porque eu gosto do povo que estava lá sabe mas pensa bem eu aceitei ir numa festa de quinzena foi legal de me convidar o melhor de tudo de uma festa é quando chega na manhã do próximo dia que você sempre leva o bolo da festa e você come de manhã pô bonzão eu levei um monte de coisa mas você sabe uma coisa sobre a festa que eu achei muito interessante um mês depois uma coleguinha dela fez uma festa e veio me explicar que não ia me convidar eu fiquei puto da vida que ela veio me explicar eu não vou te convidar porque na minha peça só vai ter adolescente é verdade não teve velho na festa dela mas pra que que ela vem falar pra mim eu quase dei um cacetada nela e falei mas quem falou que eu ia se eu tenho muita presunção de achar que eu ia mas talvez não ia entendeu se ela me convidasse eu ia ficar num dilema e eu ia ter que arrumar uma desculpa eu ia ter que falar que uma tia minha morreu entendeu caraca professor eu ia ter que arrumar uma tia não ia falar não mas o Otávio já falou todas as tuas tias não é só posso ficar uma tia sã eu ia falar que é uma tia avó de uma ex namorada que eu tive pra cada festa de 15 anos o Otávio tem uma tia não professora me dê o nome de todas as suas tias que eu quero saber pra você não arrumar desculpa eu tinha um aluno que toda vez que eu ia dar prova morreu uma tia eu ia dar prova morria a tia certo agora nesse período de pandemia Diogo é testemunho todo mundo quer matar a aula fala que foi no dentista eu vou no dentista não professor todo mundo que quer matar a aula professor fala sabe o que que foi no médico hoje em dia por causa que o pessoal fala ai eu fui no médico eu tenho tal lugar ai mas funciona eu não perdi ninguém falando que eu não dei disso não é verdade você sempre leva uma falta justificada sempre leva uma falta justificada é aqui bom pessoal quando quiser a desculpa eu odeio desculpa tá o povo acha estranho tá o Tiago sabe disso que eu dou um fumo neles quando eles faltam na minha aula pra estudar porque isso é desorganização faltar da minha aula pra estudar é um absurdo é absurdo faltar dessa aula pra estudar isso denota que você é desorganizado você não tem controle do teu tempo entendeu agora quando o Tiago falou assim eu vou na festa da minha sala eu entendi porque a festa na sala não pode ser em outro momento e eles acham estranho engraçado eu achar ruim eu achar ruim ele faltava estudar e não achar ruim dele ir na festa a festa só naquele horário ele não deixou o rei leão não ele queria faltar na minha aula pra assistir rei leão no cinema eu te dou quando que x2 menos 5x mais 6 é maior que 0 quando x é maior ou igual a 4 não errado por quê? porque é o seguinte vamos analisar qual é o gráfico que modela isso aqui não calma qual é o gráfico que modela essa função oi? qual o gráfico que modela essa função aqui como assim que modela função de segundo grau é fx quando que esse fx é maior que 0 vamos fazer esboço fx 4 vamos fazer esboço porque aqui 2 e 3 porque aqui 2 e aqui 3 o que que é o 2 e o 3? nossa você concorda que esse é esboço de 3 pra trás e de 3 pra frente isso você concorda que esse é esboço do gráfico? sim nossa que buco quando que é maior que 0 nesse trecho aqui e nesse trecho aqui então a solução dessa raiz é o seguinte de menos infinito até 2 isso e de 3 até mais infinito mas por que 2 e 3? eu não entendi isso ou os reais menos 2 e 3 mas como você chegou no 2 e 3? eu não entendi isso é raiz da equação delta b2 b2 menos 4 a c que é igual a 1 x que é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a então 5 mais 1 6 por 2 3 5 menos 1 4 por 2 por 2 2 ah sim agora eu entendi entenderam? aham vou voltar e essa equação aqui x2 mais x mais 20 maior do que 0 qual a solução dela? peraí delta b2 menos 4 a c então delta é negativo certo? 5 menos 4 não quando é menos 5 4 ou seja antes de 5 não ela não tem raiz ela é sempre positiva então a solução disso aqui é o conjunto dos números reais não tem raiz? não tem solução é tudo sempre esse valor é sempre maior que 20 achava que era remorque 4 não não tem raiz delta é negativo menos 80 não tem raiz e se fosse x2 mais x mais 20 menor que 0 nunca solução vazia por que nunca? porque quando que essa parábola aqui passa pra baixo do y no de cima ali é entre 2 e 3 é nessa aqui se fosse menor que 0 tinha solução é entenderam como é que vocês resolvem esse tipo de problema? acho que sim sabia disso para a sua certa olha essa questão Maiara custo de ar da produção de uma indústria de aparelhos de telefone é dado pela função onde c de x é o custo em dólares e x é a unidade fabricada quantos aparelhos devem ser produzidos diariamente para que o custo seja mínimo? o que eu tenho que calcular? o delta não raiz né? não x do vértice x do vértice x do vértice essa parábola é o seguinte é uma coisa assim certo? eu não sei aonde que ela cruza mas não interessa o a é 1 então é maior que 0 então esse valor aqui o x do vértice é o valor que minimiza o custo que tem o menor custo possível o menor custo é o y do vértice entendendo? sim então o menor custo aqui é 86 sobre 1 ou seja se você produzir 86 produtos por dia você está na melhor situação possível olha existe uma matéria chamada economia em economia existe teoria da oferta e da demanda você vai cair em situações desse jeito aqui igualzinha você vai fazer lá custo marginal custo total aí você faz umas contas e vai cair num modelo desse jeito só que aí você tem que dominar alguns conceitos de economia pessoal vou ter que terminar vou dar uma aula do Prof. Matt agora gostaria muito da presença de vocês tá bom? quero agradecer a presença de vocês também gostei eu estou me sentindo Jô Soares Mel também gostei a gente vai acabar vocês vocês são tanque fala Samara professor se você conseguir tem como você me enviar hoje aquele PDF dos senos e cossenos lá daquela acho que foi a aula da semana passada eu não lembro me manda uma coisa no PV para você me lembrar o que quer que eu não sei do que você está falando tá bom aí se eu tipo mas é claro que eu te mando mas mando o PDF pessoal muito obrigado aguardo vocês amanhã não amanhã não quarto que vem nesse mesmo horário nesse mesmo canal tá vocês são tanque vem para a minha próxima aula que eu estou meio desanimado e eu vou mandar nos grupos e eu vou mandar